Em quais lugares mesmo? Mano, eu não sei onde fica nada, cara. Mentira, eu sei algumas coisas, sim. Nossa, eu já deveria ter pulado há muito, 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 muito tempo. Pá, já tem gente aqui dentro. A gente já morreu. Pelo amor de Deus. Mano, já que tem loot, já que eu entro. Deixa eu jogar. Jesus amado. É isso. É isso. Não, morre! Tarkov. Vou ter que parar de jogar Tarkov. Não tá nada. Eu fiquei com vida na ilusão. Fiquei com bastante vida. Acho que eu tenho que quebrar esse negocinho, né? É isso que eu tenho que quebrar. Cara, eu posso jurar que eu vi um peixinho em algum lugar, mano. Eu não sei lutear esse lugar. Aqui. Eu tenho que abrir isso, eu acho. Preciso. Peixe. Não. Galera, eu preciso me curar. Ah, era aqui o peixe. Beleza. Daqui a mais ou menos uma hora, mais ou menos, a minha sensibilidade fica acertada. Aí eu vou jogar meu Tarkov mais tarde e eu não acerto uma pomba parada na minha frente. A pomba pode estar cagando na minha cara quando eu não acerto ela. Vai ser horrível. Nossa, vem quatro. É louco, irmão. Gostei. Tá, a gente não tá tão mal assim, né? Louco. A gente só tem pouca bala de shot. Cara, é irado o barulho dessa picareta. Dá pra vocês ouvirem bem. Ah! Uma coisa. Como é que tá a qualidade da live pra vocês agora? Aí. Tá da boa? Porque a gente tá com... Quem não viu a live ontem, não tá sabendo que eu mudei as configurações da minha live. Pra ficar com a configuração mais bolada ainda, tá ligado? E a qualidade da imagem deve estar muito sana pra vocês. Não, mas quem tá assistindo em 1080p... Mas até se você assiste de qualidade mais baixa, a qualidade mais baixa vai estar mais alta do que o normal. Tá ótimo a live. É, então. Porque se eu fico parado... Eu posso morrer agora, hein? Se eu fico parado assim... Parado? A imagem fica de um jeito. Mas quando eu me mexo, ela borra um pouco, tá ligado? E aí, isso daí, tanto melhora a qualidade parado, quanto ela melhora esse borrãozinho que dá quando eu me mexo. Então, é isso que eu tô tentando melhorar pra vocês. Depois eu vou tentar melhorar mais ainda, tá ligado? Só que aí, já viu, né? Aí é treta. Missões. Já vou dar uma olhada. Eu tô um pouco preocupado, cara. É com o nosso... Com o nosso... Nosso luz, cara. Ah, beleza. Agora sim, eu tô menos preocupado. Cara, é muito bom o barulho dessa picareta, cara. É viciante. Fica... Tuk, tuk, tuk. Tá, a gente tem... Eu tô acostumando já com o Tarkov, mano. Se tu abre o inventório, teu boneco morre, basicamente. Então, eu quero ver o mapa aqui, ó. Cara, que eu tinha que ir em litoral. Já não sei o que eu tenho que fazer. Pescar em litoral, olímpicos... Ah, sei lá, mano. Depois eu vejo, não sei. Se dá pra ver as olheiras, é porque tá bom. Cara, eu era tão feliz quando eu tinha minha webcam, cara. Agora eu tenho essa câmera bizarra aqui. Vocês conseguem enxergar tudo, mano. É horrível. É horrível. Antes... Sempre parecia que todo dia eu tava super bem, tá ligado? Zero... Nossa senhora. Zero olheiras. Agora, moleque... A olheira fica gigante na tela de vocês. Duvido eu matar esse cara. Eu tinha que ter entrado pra aquecer um pouco, mano. Na boa. Apesar que eu joguei hoje de manhã... Foi super suave, mano. Ué, ele saiu? Cara, eu tô mirando de longe. A minha mira tá tremendo. Um cara atirou nele de longe. Isso aqui a gente quer. Eu quero nem saber se tem outra coisa ali. Acho que é. Mano, bicho eu tô sentado de sacanagem com a minha cara também, né, mano? Tá achando que é... É o quê? É feira? O cara não se deu nem o trabalho de fechar o teto e ainda conseguiu usar o... Cheirou? Cheirou ele, menino. Tá tomando da mesma água com gás que vocês tão tomando aí. Peraí, tá muito sensível, mano. Caraca. Depois disso aqui eu vou fazer um circuito, cara. E aí a... A divindade começa a acostumar. Divindade... Divindade é isso aqui, ó. Da skill. Hum, tá vindo a tempestade. Será que a gente luteou tudo? Seja bem-vindo ao Team Patriots. Eu... Eu... Nossa, sobrou loot pra caraca ali embaixo. A gente não luteou. Vocês tão cegos, time. Caraca, vocês nem pra me avisar. Você tá maluco? Os caras querem que eu perca a partida. Bando de viciado. Aqui, ó. Mini shield. Só tinha isso também. Um mini shield. Dois, quer dizer? Porcaria. Patriciaco. Fala sério, mano. Nhon-nhon! Olha o nick do cara. O cara é louco demais, mano. Nhon-nhon, obrigado pelo seu sub, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. O cara tá crazy, mano. O cara tomou a mesma água com gás que o Peixoto. Eu gostei do nick. Achei maneiro. Achei criativo. O trono de gelo fica perto do Parque Redá. Verdade. Mas tem algum outro lugar que tem que ir que eu não sei qual é. E aí, irmão? E aí, irmão? Fala aí, truta. Água com gás. Eu vi você tomando um negocio diferente. Meio fermentado com o mamute. Eu vi você tomando um negocio diferente. O cara é bom. O cara é bom. Fala melhor do mundo. Como estás? Te desejo tudo de bom. Manda um salve aí. E aí, irmão? Do mesmo jeito que você veio, você voltou, né, truta? Voltou. Já era. Tá me zoando, mano. Não acaba. Ih, esse cara é bom, hein? Ih, rapaz. Ai, ai. Ah, mano. Eu tomei de outro, cara. Eu tomei de outro, cara. Espera aí. Tá me zoando, cara. Tem outro ali. Tá me zoando, cara. Tá me zoando. Plan. Babou. A informação que eu tenho aqui que chegou agora no ponto é que babou. Oh, oh. Cara, pior que tem um cara na frente dele, mano. O elfo morreu? O elfo morreu? Não pega um tiro, mano. O elfo morreu. Ai. Oi. Vamos lá. Tem um cara em cima de mim. Vamos lá. Vamos lá, não tá falando nada, tá, galera? Segura aí, segura aí. Tá, beleza. Beleza. Não, tem duas pessoas vivas. Uma eu sei que subiu lá, mas cadê o outro? Galera, presta atenção na tela. Ai, vai vir tempestade. Ai, é tempestade, isso. É tudo que eu queria. Vem, 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 tempestade! É isso que o povo quer. Difícil. Tá difícil. Eu já vou aleijar Carlos, já vejo. E o Han, já vejo também aqui. Pera aí, rapidinho. Agora, eu quero... Eu queria que eles tretassem entre si. Seria interessante, tá ligado? Eu acharia legal. Eu não ficaria triste. Mas não vai acontecer isso, né? Pior que eu entrei dentro do gás lá, mano. Pra poder pegar material dos caras. Os caras não tinham quase material nenhum, cara. Pra ser tudo tem que ser quatro itens. Isso, tem quatro itens. Não adianta. Tá ali um. Estão tretando. Caraca, é o elfinho que tava lá com a gente? Mentira. É o elfinho. E o elfo puxou uma santa sniper ali, mano. Botou a cara e saiu. Eu vou deixar ele arrebentar o maluco. Vai, elfinho. Tá tranquilo. Eu nem aqui estou. Nossa, eu preciso mandar uma técnica feroz, galera. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, mano. Não, o elfo atirou em mim, cara. Tá de brincadeira. Caraca, o elfo deixou a mulher passar aqui embaixo suave, mano. Elfo, você é um... Family friend ali mesmo, viu? T vim comigo. Fino. Tá bom. Tô. Tô. Tá bom. Tô. Tchau. 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 Que maluco chato, cara. Onde é que ela tá, mano? Que maluco chato, cara. O cara tava armado e dangerous, maluco. Tá bom. Dá uma carona. O cara tava armado e dangerous. Tava perigoso. Eu fiquei na dúvida. Eu tava... Será? Será que vai...